Muito bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live, diretamente aqui de Lisboa. Então, para a gente aqui é boa tarde, mas para vocês aí no Brasil é bom dia. A gente vai falar muito sobre o Web Summit 2021. Está acontecendo aqui em Lisboa, aliás, está acontecendo, não, terminou ontem. Esse ano voltou a sua edição presencial. Ele teve a edição do ano passado totalmente online por causa da pandemia. Funcionou, inclusive, como um evento teste, um evento que costuma receber 70 mil pessoas todos os anos. Esse ano eles tiveram apenas 40 mil pessoas, mas, enfim, a gente pode falar um pouquinho disso depois. Aproveitem esse desejo para dizer que todos nós aqui estamos vacinados com a segunda dose. A gente foi testado pelo menos duas vezes essa semana. Por isso que a gente está fazendo sem máscara, mas continuem tomando seus cuidados. A pandemia ainda não acabou. Pessoal, o Web Summit, para quem não conhece, é um evento considerado por muitos o maior evento mundial de tecnologia, inovação e empreendedorismo. Ele acontece desde 2016, aqui em Lisboa. Ele começou lá em 2009, em Dublin, na Irlanda. Enfim, é um evento que recebe políticos, influentes, pessoas de todas as áreas do conhecimento. Muitas empresas deixam para anunciar grandes coisas delas aqui no Web Summit. Então, é um evento que tem realmente uma importância estratégica para muitas empresas. É uma coisa muito bacana. Eu que tive a oportunidade de acompanhar pela primeira vez esse ano, estou bastante encantado com o que está acontecendo. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sem delongas, eu vou apresentar os meus convidados e aí a gente começa a conversar sobre. Pedro Camuleira, fundador da Terceira do T-Grupo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Pedro, seja bem-vindo. Super, super feliz de estar aqui nesse bate-papo. A gente sempre aprende bastante com essas trocas. Cada um tem sua visão. Já aprendi que começou em 2009. Então, muito legal. Perfeito, Pedro. Seja bem-vindo. Rodrigo Sanjo, diretor executivo comercial da Terceira. Rodrigo, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Estou também super feliz. A gente viveu, acho que é uma experiência incrível essa semana. Acho que tem muita coisa aqui para tocar e espero que todo mundo goste do conteúdo que a gente vai dividir aqui hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Marte Arochi, nosso diretor de marketing e soluções da Terceira, uma virada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Fê. A gente vai poder fazer uma troca bem legal aqui com o que a gente vivenciou essa semana. Com certeza. E agora eu vou inverter a ordem. Já vou começar a primeira pergunta que a gente faz assim. Eu vou ouvir primeiro você. Para a gente começar, o que vocês destacam como um assunto que vocês têm, como foi o principal do que vocês acompanham? Eu acho que o assunto que mais apareceu, talvez um pouco em função do tema do Facebook ter mudado de nome e ter trazido esse tema do metaverso, acho que não foi só, mas ele esteve presente, acho que nesses três dias, né? Acho que durante os três dias a gente pôde participar de palestras e conversas que falavam sobre esse tema do metaverso e que acho que a gente pode explorar um pouquinho mais na nossa conversa aqui. Eu acho que também teve uma mensagem que o evento trouxe super marcante para a gente, mas que ela permeou, acho que indiretamente, quase todas as palestras, que eram as pessoas. Acho que esse ponto do metaverso tomar é um jeito de a gente olhar a pessoa, como nós nos relacionamos agora com essa nova realidade que essa solução disponibiliza para todo mundo, mas a gente viu também, acho que essas interações através de o cuidado que a gente tem que ter com o dado pessoal de cada indivíduo e umas discussões muito interessantes, envolvendo inclusive as pessoas, os representantes políticos que a gente teve aqui, né? Prefeito da cidade de Lisboa, presidente de Portugal, falando muito no formato do trabalho remoto e como eles conseguem ganhar nessa relação nova que as pessoas têm. Me chamou muita atenção, inclusive, todos eles a todo momento, os ministros, incentivando as pessoas a trabalharem de alguma maneira de Portugal, atendendo as suas empresas em outros lugares. Então, essa relação com as pessoas, para mim, mostrou que vai transformar, já transformou muito e vai seguir essa transformação ainda mais forte. Ótimo ponto. Pedro, seu destaque, por favor. Bom, o meu destaque é pessoas, né? Até o presidente de Portugal falou, né? A tecnologia é o meio, né? E o que é importante são as pessoas. Acho que, por estar em um ambiente remoto, onde teve impacto mais ainda nas pessoas, não tinha uma trilha só de trabalho remoto. A coisa da segurança e da ética de uso de dados também foi muito importante, né? Todo mundo falando, né? Teve a polêmica, a polêmica do Facebook. E aí, e é um evento que eu gostei muito, porque eu sempre vou em um evento do retailer, né? E o Web Summit é um evento que é mais de empreendedorismo, mais digital do que uma coisa específica para o e-commerce. Então, foi bem legal, a troca foi bem emocionante, né? Está com o time aqui, né? Então, e é uma imersão, e você sempre sai, assim, com coisas novas para fazer, né? É verdade. Bom, para a gente começar agora, efetivamente, a falar, entrar um pouquinho mais nos temas, eu queria pegar a questão do metaverso, que eu acho que todos nós aqui esperávamos ouvir muito sobre o metaverso, e acho que, de alguma forma, todas as trilhas abordaram um pouquinho do metaverso, também por causa da questão do Facebook, né? Eu vou começar com o Rodrigo, que ainda não começou a responder a gente. Rodrigo, eu fiquei muito com a sensação que a gente ouviu bastante sobre o metaverso, mas teve pouca informação, além do que já se sabe, que é talvez pouco ali, né? O que a gente pode esperar desse mundo mais conectado daqui para frente, de acordo com o que você viu, obviamente, aqui no evento, inclusive dessa questão do metaverso, se você também ficou com a mesma sensação de que falou-se muito, mas não trouxemos, não tivemos muita informação nova, enfim, queria que você falasse um pouquinho para a gente, esse mundo conectado aí, o que você acha que a gente pode esperar? Legal. Eu tive o mesmo sentimento, acho que talvez por a gente ter gerado uma alta expectativa de ter respostas, né? O metaverso, ele surgiu, acho que, fortemente, essa curiosidade, principalmente pelo nome, pela mudança de marca que o Facebook teve, então, e pelo reposicionamento que eles tiveram, e aí, acho que despertou esse interesse em todos, e isso foi pauta de boa parte das palestras. Concordo contigo que não houve um mergulho profundo nessa discussão, ou seja, não houve detalhe, mas eu sinto que isso não aconteceu, porque, na verdade, todos estão descobrindo o real potencial ainda desse universo, né? Existem já ferramentas, existem soluções, que já estão explorando esse conceito do metaverso, mas eles próprios falaram que os dispositivos que vão ser desenhados para o uso dessa tecnologia ainda estão em desenvolvimento. Então, o conceito, que a rede, tudo isso está sendo preparado, de alguma maneira está ali disponível, mas os novos dispositivos, as novas gerações vão permitir o uso mais apropriado e talvez mais intuitivo, mais natural disso. O que eu penso que esse metaverso vai trazer para a gente, mais do que mudar a conectividade das pessoas, porque acho que sim, ele vai trazer novas pessoas para dentro desse universo conectado, mas eu acho que ele vai mudar a forma como a gente se conecta a esse universo digital. Hoje, as experiências, elas são experiências quase que nesse conceito de terceira pessoa, em que eu acesso um conteúdo, acesso um site, acesso uma ferramenta e utilizo daquilo, mas o meu mundo real, digamos assim, ele está aqui desconectado desse mundo digital. E acho que o metaverso, ele tenta aproximar essas duas realidades, de que forma eu interajo com isso. E acho que isso vai mudar a relação de tudo, vai mudar a relação entre as pessoas, vai mudar a relação entre as marcas, vai mudar a compra, vai mudar os padrões de consumo. Então, acho que se de fato se emplacar, e outra vez, para mim, a leitura ainda é uma aposta que o mercado está fazendo, mas se ele emplacar, acho que todos nós teremos que reaprender a como conviver, seja como pessoas, com empresas, com instituições, eu acho que a gente vai passar por um grande processo de transformação de contato. Bacana. Marco, qual é a sua visão? Acho que se eu puder complementar, tem um... A gente viu, né, uma empresa, a MetClip, que faz os óculos de realidade aumentada, né, e que está investindo muito nessa tecnologia para empresas, né, só que ainda entendendo que está distante o hardware possível para que essa imersão com o consumidor final aconteça. Então, eu acho que tem uma relação aqui entre esse tema do metaverso com essa possibilidade de tecnologia que ajuda na imersão, né. Uma coisa que eles trouxeram que acho que ficou bem marcado para mim, que eu sempre via esse tema da realidade aumentada como uma coisa meio distante, não via muita utilidade, e eles trouxeram como uma possibilidade de trocar a tela do celular, né, que faz a gente ficar ali de cabeça baixa e corcunda para ver o conteúdo para uma postura mais natural e imersiva ao mundo real, né. Então, na hora que eu estou com um futuro, com uma tecnologia e com hardware, especialmente, que seja capaz de fazer essa integração do mundo real com o conteúdo, com a informação, eu sou capaz de interagir de uma forma mais natural. E eu acho que isso, somado a esse tema do metaverso, pode trazer alguma coisa diferente, alguma experiência nova, algum jeito de fazer muito diferente que a gente não sabe ainda exatamente como vai ser. É verdade. Pedro, qual que é a sua visão sobre o assunto? Ó, primeiro, eu fiquei bem impressionado, né, de como isso foi um tema, e ela é irreversível. Assim como teve a internet, né, a 99 sempre tem essas ondas, né, a internet vai acabar com o marido. Lá atrás, no 99, eu sou mais velho, né. Mas sempre tem essas ondas, esses modismos, mas é sempre, é mais um ambiente, mais um canal. Mas ele está aqui para ficar, vai impactar os negócios, porque você vai entrar, como o Omar falou, vai ser imersivo, e a tecnologia que tem, né, eles estão cada vez mais barateando os aparelhos, e até a própria software, né, está ficando cada vez mais sofisticado para você poder entrar neste mundo, né. Tem o Second Life, o Second Life, a gente lembra que já era dois mil bolinhas, né, já tinha isso, então, e agora, como as pessoas estão com muita utilidade para isso, porque o que é, qual que é a diferença? Você tinha um relacionamento com a tecnologia fora, né, então, com esse metaverde, com esse mundo que você entra, nesses vestimentas, né, seja óbvio, seja o que for, você vai poder ter uma interação, e aí que entra também um negócio bem importante que você vai poder ter a emoção. Hoje você só tem a atenção das pessoas, hoje o Facebook tem essa polêmica, porque o negócio dele é chamar a atenção para você, para depois pegar seus dados, para depois, como é que ele faz para monetizar esses dados. Agora, imagina onde você vai entrar num ambiente, onde você vai poder falar qual que é a tua emoção, porque como é o mundo novo, você vai estar se expressando de outro jeito. Então, aí tem um zilhão de oportunidades na área médica, agora no remoto, como é que você faz para as pessoas que estão no remoto ter um ambiente que você possa ser teu, então, vai ter um real estate, então, isso já é a realidade, eu acho que isso é bem legal. Então, não é uma coisa que, para a gente que é mais velha, uma coisa, é o tipo de joguinho, mas, através do Roblox, teve até lá uma palestra que a pessoa falou como é que se usa Roblox, que tiveram um festival de música dentro do Roblox, e daí as pessoas podem trocar avatar, podem estar assistindo, então, essa coisa que é legal, não é um negócio que a gente tem que ter medo, mas a gente tem que acolher de um jeito que vai ser bem legal, até para a gente se conectar com as novas gerações, que só sabem que tem essa vivência, e eles, vai ter muito, muito negócio dentro deste mundo sem merge. E teve, só para falar desse tema do Roblox, a gente teve uma palestra falando sobre jogos e game, e o Roblox é essa plataforma em que as crianças desenvolvem, tem muita criança que desenvolve, e que a expectativa é que, assim, quem vai desenvolver o próximo Roblox, o próximo Minecraft, o próximo Discord, eles acham que vai ser alguma criança, que vai ser alguém com 12, 13, 14 anos que vai ser o desenvolvedor e que vai criar a próxima plataforma disruptiva, assim, isso é muito diferente do que aconteceu até agora. Eu vi algo sobre uma questão de crianças produzindo conteúdo para crianças e não mais adultos produzindo conteúdo de acordo com o que eles achavam que as crianças tinham. E aí tem todas as implicações de moedas dentro deste mundo, que você começa a monetizar em tempos diferentes, vou te pagar essa moeda, depois como é que você conecta com o mundo real. Então é bem legal. Assim como a Amazon, a AWS, a Coisa da Nuvem, democratizou, deixou essa barreira da tecnologia mais barata, hoje ainda tem essa coisa, Facebook e tal, mas vai ter sucesso quem trouxer mais gente para dentro. então acho que essa nova geração que está entrando que vive dentro desses mundos virtuais, é uma nova oportunidade de muita economia nova. A gente teve uma palestra de uma cantora que fez um show dentro do Roblox e que atraiu milhões de pessoas e eles estão prendendo. 30 milhões, né? E essa vai ser essa dinâmica, né? Então é a possibilidade de criar shows, então fazer, eles deram o exemplo de fazer a primeira fila do show, poder ser trocada a cada tempo, poder ter interação, muito mais interação do que teria fisicamente. Então é uma dinâmica completamente diferente que a gente vai ver como funciona. Ela comentou bastante disso na interação, ela falou que ela esperava quando foi convidada de que ia ver um chat rolando ali para o cantinho direito da tela e alguém ajudando ela ali a responder o chat. E de repente ela viu que ela conseguia ter uma interação um a um com diversas pessoas durante o show e que isso chocou ela porque eram pessoas que realmente até no modelo tradicional do show físico ela não poderia ter esse tipo de contato. Mas achei muito legal fazer um contraponto quando teve uma entrevista com a pessoa do Facebook lá, o diretor de produto do Facebook e o repórter falando não, mas como é que eu vou ter uma interação séria, uma discussão séria com um avatar, com um cartoon, que é como eu desenho. Só que aí o pessoal do Roblox falou desse desenvolvimento de tecnologia para de fato usar o corpo da pessoa ou o rosto da pessoa e aí acho que a gente consegue desenvolver uma vez mais. E essa geração já trabalha ainda. Eu não sei ver, o pessoal com 15 anos mas é de 2, 3 anos o pessoal tem 20 anos que estão entrando que estão se formando então vai ser um boom. E o que é legal que até foi falado é que quando o Facebook até botou o nome de meta teve aí as polêmicas porque teve aquele problema das pessoas denunciando como é que ele está usando os dados. é bem legal como é que todo mundo falou toda palestra podia ser de qualquer forma e o meta aí ficou então acho que isso cria uma coisa de senso e de urgência para todo mundo começar a olhar para isso com outro olhar. Sem dúvida e tem aí o gancho para o nosso próximo assunto acho que sempre quando a gente fala em inovação em tecnologia em novas oportunidades a gente está falando em última análise de dados a gente só tem essas possibilidades por causa de dados o Pedro acabou de falar da questão do Facebook daquela mídia de dados e tal e obviamente falou-se muito no edição desse ano sobre privacidade de dados vários conteúdos sobre isso eu queria saber um pouquinho qual a impressão que vocês saem aqui nesse sentido vou começar com o Rodrigo a gente diversificando um pouco a ordem mas eu vou ouvir todos vocês sobre isso o que você acha Rodrigo você viu bastante coisa de privacidade de dados teve bastante coisa de privacidade de dados e o que me chamou a atenção que eu achei muito interessante o espaço que eles deram para as múltiplas visões que o evento poderia trazer então houveram big techs que se sentaram até ali e puderam fazer uma defesa do porquê elas usam o dado qual é a solução que elas possuem para poder proteger a privacidade das informações das pessoas e ao mesmo tempo trouxeram pessoas muito qualificadas por exemplo uma jornalista da Times que trouxe a visão de qual era o risco qual era a visão dela as falhas que essas empresas estavam tendo no momento de fazer o uso indevido ou talvez não tão apropriado daquelas informações então acho que isso foi uma pauta que de fato mostra que cada vez mais o usuário está consciente que o dado dele está de alguma maneira exposto para essas empresas que ele não quer que esse dado dele esteja exposto para marcas que ele não quer ter essa relação e mesmo para marcas que ele está interessado em manter esse vínculo que ele quer que essa marca garanta para ele que o dado dele está bem protegido a gente tem visto constantemente aí agora notícias de vazamentos de dados das pessoas e mostra que mesmo marcas grandes marcas que expressam muita confiança no mercado acabaram de alguma maneira tendo alguma brechinha exposta para que algum fundador trouxesse e possibilitasse ter esse tipo de acesso a essa informação e aí houve uma palestra que acho que foi muito legal que foi de um grupo da ABCG que eles debateram um pouco de como as empresas estão prontas para eventos como esse de vazamentos de dados e a provocação foi muito interessante porque eles mostraram para a gente quando isso acontece em geral os hackers dão uma janela muito curta de reação para essas empresas falaram você tem que pagar o resgate da informação em até sete dias e se o board a diretoria dessas empresas estiverem prontas a responder as tomadas de decisão nesse intervalo de tempo em geral não são as melhores e aí eles resgataram alguns indicadores super legais que eles falaram que por exemplo 70% das empresas que tem esses dados expostos pagam esses valores de resgate para tentar minimizar um pouco a perda da exposição da marca o problema que elas estão vivendo e 80% dessas conseguem recuperar seus dados mas 20% não conseguem então tem vários movimentos de empresas se preparando inclusive às vezes fazendo compras e reservas de bitcoin para deixar ali parado para falar se isso acontecer eu tenho aqui de alguma maneira como reagir então acho que não só o usuário está sendo sensibilizado mas acho que todo o ecossistema está começando a ficar mais atento a isso para proteger melhor o seu dado e para conseguir ter estratégias de comunicação e reação no caso de algum problema Perfeito só fazer uma ressalva para o pessoal que está assistindo a gente se tem alguém um pouquinho menos familiarizado com o tema a questão das bitcoins é porque um hacker quando hackers envaiam grandes companhias conseguem um grande vazamento de dados ou enfim conseguem roubar contas obviamente eles não pedem um pix para a empresa por exemplo há uma forma de você transacionar ali com um pouquinho mais de dificuldade de a palavra me escapa agora de rastrear rastrear você precisa de um meio que haja mais dificuldade de rastrear então por isso que eles usam bitcoins e é muito interessante ver esse movimento das empresas fazendo uma reserva de bitcoins porque muitas vezes o pagamento do resgate é uma forma de você diminuir os impactos o Marqueria ouvir um pouquinho vocês sobre isso eu acho que só complementando Rodrigo acho que uma outra discussão que apareceu bastante no uso de dado é no viés que a inteligência artificial pode gerar dentro principalmente das plataformas das big techs das grandes plataformas que tem muito dado que usa muita inteligência artificial para gerar os seus modelos para criar até distribuição de conteúdo e que se elas não são observadas e muitas vezes elas não são ou pelo menos alguns recortes não são então eles deram exemplos de países da África que o algoritmo do Facebook pode de alguma forma aumentar a polarização entregar um conteúdo cada vez mais polarizado para os grupos e gerar inclusive violência fora da plataforma gerar violência no mundo real então essa discussão de como tentar de alguma forma supervisionar esses algoritmos supervisionar e tentar minimizar esses vieses para que mitigue esse tipo de ação então acho que é uma discussão super complexa principalmente para as grandes empresas porque tem são mundiais e tem suas plataformas acessadas por todos os países basicamente e como que essa supervisão pode ser feita em lugares que eventualmente eles são tem menos visibilidade dentro das companhias então achei uma discussão importante a ser colocada mesmo que ainda sem uma resposta de fato eu acho que você dividiu um ponto também comigo eu achei super legal que essa responsabilidade eles não só estão pautando no âmbito da empresa mas no âmbito dos colaboradores da empresa eles trouxeram uma discussão que você comentou dos engenheiros de software que acho que é bem legal talvez dividir o pessoal eu acho que essa foi para mim acho que foi uma das discussões talvez com mais potencial de polêmica mas que eu provavelmente é a que eu mais gostei também que é fizeram uma comparação da falta de responsabilização do engenheiro de software e comparou com a responsabilização que existe para um engenheiro civil e quando a gente chama dentro dessa discussão chamando tudo que a gente oferece tudo que essas empresas oferecem de serviço de alguma forma obriga o consumidor a só aceitar em termos e condições para aceitar aquele serviço e ir ao serviço e que quando se a gente entendesse aquilo como uma engenharia de fato traria um viés de fazer os engenheiros a pensarem muito mais na segurança assim como um engenheiro civil precisa pensar muito na segurança de quem vai usar por exemplo um prédio que ele projeta ou uma ponte então se essa responsabilização também não deveria acontecer para o engenheiro de software tinha uma discussão muito diferente eu não tinha visto ela ainda e que também coloca na mesa um elefante branco que precisa ser discutido eu fui o impacto mais foi justamente esse como é que as indústrias todas elas foram regulamentadas então por exemplo falou que a indústria farmacêutica ela soltava tudo no mercado sem ter uma anaca acho que qual que faz anaca anaca anvisa anvisa anaca aviação 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 isso mas não tinha até quando os irmãos riot lá nos Estados Unidos começaram a viajar a voar também por que eles botaram uma anaca nos Estados Unidos porque estava voando e morrendo muita gente então esse é um fator normal da evolução então você vai chegar um momento que você vai precisar ter uma regulamentação e aí a responsabilização responsabilizar as pessoas que estão ali como engenheiros como a segurança do que está acontecendo na ponta isso foi bem legal e eu acho que isso é super importante Pedro porque se esse é o caminho se é isso que vai acontecer talvez seja importante para as empresas começarem a pensar antes e começar a propor autorregulações para não esperar acontecer de repente uma regulação estatal do governo que normalmente acaba sendo mais genérica e de menor conhecimento do negócio e aí pode vir alguma coisa que talvez mais prejudique do que ajude então colocar essa discussão na mesa para mim é importante para que as próprias empresas consigam começar a pensar nisso esse desafio é legal porque a jornalista fez um comentário falando as regulações estão evoluindo mas me preocupa muito olhar o distanciamento do pensamento entre o engenheiro que está desenvolvendo a solução para o consumo desses dados e as pessoas que estão gerando essa regulação porque essas pessoas não estão tão próximas elas não temem e ela falou eu temo muito para que quando essa regulação chegue ela não seja totalmente aplicável à realidade inclusive a velocidade de evolução que a gente tem dentro desse sistema eu acho essa coisa de segurança você fala que tem o Facebook a ver com a segurança mas aí a importância é dos dados quando você tem uma plataforma que tem bastante dados e tem muitas pessoas que não tem acesso a plataforma em países distintos até minorias que às vezes tem a mais elas vão ter essa visibilidade mas o algoritmo não está ainda o algoritmo que faz toda a recomendação e que põe o feed que alimenta o timeline das pessoas ele tem ele está trabalhando em cima de muito volume então isso que é bem importante que você põe todo esse expertise e você não toma cuidado e não investe você pode impactar na segurança como disse o Omar de aspecto físico de começar a ter um viés que se fosse num dados maiores não ia acontecer a hora que vai nesses subset de dados que são menores ele vai começar a fazer essa água como tem fez em alguns países então essa coisa da segurança é bem importante e trazer essa responsabilização dos engenheiros porque eles sabem eles estão lá eles sabem o que pode dar mas como disse uma outra uma outra uma outra palestra quando você tem que monetizar os dados porque não existe almoço de graça não existe aí sempre vai ter que ter um problema no viés o Zuckerberg todo mundo tem inveja dele porque ele é o cara que conseguiu através dos dados e do negócio trazer grandes retornos para os investidores então eu acredito que todos esses assuntos foram bem legais no WebSumpt trazer isso porque botaram para discutir se fosse nos Estados Unidos acho que eles nunca quisiam trazer esses temas mais problemas então estar aqui na Europa num ambiente mais fora do mainstream americano acho que é bem legal porque traz isso que traz esse pensamento do que vai ser esse novo mundo principalmente agora voltando nesse assunto do metaverso você vai ter mais informação e você pode ter mais interação você vai poder ver mais os sentimentos das pessoas então a responsabilidade da ética de como é que você põe as pessoas responsáveis no centro mas como é que as pessoas que estão gerenciando isso como responsabilidade até perante o Estado por isso da regulação que você põe a regulação é super importante trazer o Estado para isso também vou aproveitar Pedro que você falou um pouquinho na Europa eu gente fiquei muito focado em trilhas que tinha alguma animação ali com o nosso cardíaco então falava muito sobre fraude eu vi muito conteúdo sobre isso eu vi muita coisa sobre isso e vi muitos dados sobre isso e eu fiquei com a sensação de que o mercado europeu está vivendo algumas dores que a gente por exemplo lá no Brasil já viveu não tão próximo já viveu há algum tempo por apresentar eu vi um pitch não era nem uma palestra que foi muito rápido era um pitch sobre fraude em bancos digitais e durante a pandemia teve um aumento de 51% por exemplo em preguiços de fraudes lá na repórter que a pesquisa tinha de alguns bancos digitais aqui da Europa vocês percebem algum movimento assim da Europa começar a sofrer uma fraude tipos de fraude que a gente de repente já conhece de repente pelo mercado brasileiro ser um pouco mais voraz é uma fraude muito criativa porque eu fiquei muito com a sensação de que algumas coisas que eram colocadas ali uma das coisas o Rodrigo até dividiu comigo a gente estava na mesma apresentação que eram coisas que para nós já são até como básicas coisas que a gente já sabe há algum tempo vocês têm essa sensação também não sei se vocês acompanharam alguma coisa sobre fraudes mas vocês ficam com essa sensação porque a gente pensa de repente um país de primeiro mundo está à frente e parece que na fraude a gente conhece muito mais há algum tempo e não eu não estou falando a gente como clear-seiro no Brasil vocês concordam com isso vou começar com a área e a gente segue aquilo que a gente fala a gente tem dificuldades do ponto de vista da fraude ou do ponto de vista do trabalho da fraude no Brasil já há bastante tempo aqui eles são mais regulados a primeira versão da LGTB veio daqui então uma coisa que eu percebi é que o tema da fraude ele está subjacente a muitos temas que a gente abordou lá então por exemplo a gente fala participou de uma palestra de um banco do N26 que é um banco europeu e que vai iniciar a operação agora no Brasil o CEO falou a palavra Brasil umas 10 vezes ou seja é um tema que está na cabeça e para a expansão sendo um banco europeu na hora que vai para o Brasil ele vai precisar de ajuda ele vai precisar pensar nisso porque aqui tem uma outra realidade uma realidade que talvez não seja tão complexa como a que a gente tem lá então o que eu para mim senti principalmente é que o sistema da fraude ele é subjacente a muitos assuntos ele sempre está ele sempre surge às vezes não como um ponto principal mas como uma preocupação geral para poder manter o negócio ou a operação ou o produto que aquela empresa está desenvolvendo de pé perfeito mas eu acho que de alguma maneira a resposta que eu trai sim a gente vê isso permeando e acho que isso eu senti por algumas nuances primeira a gente vê o número de startups que estavam presentes com foco em soluções de segurança eu achei isso foi muito legal o Gabriel que é a nossa rede de inovação ele passeando por ali e viu startups da Ucrânia Polônia desenvolvendo soluções para levar seja para o mercado financeiro seja para o varejo soluções que previnam esse combate africano eu achei muito interessante que mesmo mercados que talvez hoje não estejam assim estão atacados estão tendo esse olhar porque veem uma crescente e veem que exatamente esse conceito das empresas internacionalizarem e de alguma maneira os consumidores e os produtores começarem a ter acesso a outras regiões obrigam as empresas a estarem prontas para esse cenário eu acho que isso é uma das coisas que me chamou bastante atenção e outra eu acho que em algumas temáticas que a gente teve ali de discussões como você comentou desse evento que a gente participou sempre aparecia algum tópico como fraude vinculado então a gente a ON26 a gente foi um caso super bacana porque ele estava contando do modelo de negócio dele como ele como banco digital conseguiu transformar e incubar clientes dentro do segmento europeu e sem o interlocutor dele chamar a atenção ele a toda hora fazia uma conexão com o Brasil para mostrar os desafios que um processo de internacionalização propõe para ele dentro desse cenário então acho que a fraude ela não está restreita eu concordo com você nessa tua leitura de que infelizmente o Brasil foi obrigado a se desenvolver mais do que outros países dada a situação da fraude mas eu não acho que ela está restrita as nossas ponteiras eu acho que sim ela está se tornando cada vez mais comum em outros países perfeito eu acho que eu tenho certeza que a fraude é a profissão mais antiga que tem você começou nos primórdios as pessoas querendo se apropriar de alguma coisa dos outros então tem um agora tem um impacto maior porque ela é mais rápida mas o digital é mais rápido então a velocidade digital das transformações também vai impactar do jeito que as pessoas vão fazer essa coisa de fazer dinheiro de modo ilícito então isso sempre vai ter mais ainda porque agora esse banco é um banco mundial e quando você tem a coisa muito fechada em cada país você fica mais difícil de você fazer alguma coisa errada na hora que você tem um player que quer ser um player global esse acesso e essa velocidade também de ataque vão ser mais rápidos então é uma preocupação mas sempre ter vai ter mais mas tem tecnologia a gente fala do Brasil que é super atacado é um desafio mas a gente é uma escola bem legal vou fazer um jabá comercial que pô a gente está lá muitos vazamentos de dados muita fraude amigável das pessoas nessa crise da pandemia mas a gente consegue consegue resolver o problema então não é uma coisa muito assim é um desafio mas acho que isso traz o pensamento quando você fala de risco traz o pensamento da colaboração antigamente quando você tinha no offline elas tinham que se proteger porque o cara ia bater na porta de cada um as câmeras ajudaram a proteger a comunidade os telefones mas no digital tem que ter a colaboração então eu acho que aí vai dificultar um pouquinho mais os clientes então o pessoal que está indo para o digital ainda está vindo com a mentalidade do risco do offline tem que ser como é que se digitaliza o processo ao invés de usar analytics ao invés de usar a colaboração de vários players que podem proteger mas isso eu acho que depois que o pessoal vai para o Brasil entra no Brasil por isso que ele fala o mundo do Brasil porque no Brasil tem muito menos dinheiro muitos golpes que não é só golpes de dados de roubo de dados é uma academia então e assim como existe os sistemas que são bem impactantes os negócios tipo os marketplaces existem marketplaces de fraude então por isso que o mindset que eu acho que vai vir essa coisa mais colaborativa que pesa antigamente quando vinha um assalto ali você não escutava agora por ser mais rápido o processo de colaboração também vai ser mais rápido porque as perdas vão ser mais impactantes então tem um lado que tem um desafio mas também tem um lado que vai ser mais vai fazer mais do X vai ser mais colaborativo sem dúvida deixa eu só fazer um que não tenho a ver exatamente com esse ponto mas o Rodrigo falou das startups e acho que é legal contar para quem não conhece o evento tem mais a gente teve nesses três dias mais de mil startups e elas tinham seus espaços que eram pequenininhos mas tinham ali eles podiam se apresentar e todos os três dias das feiras eles trocavam então cada startup só ficava um dia e então tinham levas novas de startups durante os dias mais de mil diferentes e em estágios diferentes então startups já tinham sido investidas startups eram em momentos muito iniciais acho que isso é uma coisa que foi super interessante nesse momento de feira porque eles estão lá se mostrando mostrando suas ideias e eventualmente seus produtos mas também captando investidores ali né eu acho que isso é para investir também com a coisa da colaboração né a gente vai e pensa não o cara faz aqui olha que ele vem e traz startup que não tinha e que era tem alguns que não tinha cliente não que era uma ideia então essa troca aqui esse evento ele é bem legal nesse sentido você tem essa conversa você fala então vai impactar muito o tema que eu queria abordar aqui pessoal eu falei na minha abertura que o Web Summit recebe nomes influentes da política esse ano na abertura a gente teve o ministro da economia de Portugal a gente teve o prefeito de Lisboa e a gente teve no encerramento o presidente de Portugal e uma coisa que me ficou muito na cabeça assim na fala eu não lembro exatamente de qual deles se o senhor mais ou menos que eu dou é a ideia de Portugal daqui pra frente querer ser um hub de trabalho remoto então a gente veio de um período em caso de pandemia e aqui em Portugal a gente tá numa situação um pouco melhor porque a vacinação tá muito avançada então eles já estão começando a pensar um passo um pouco mais à frente e aí eu fiquei com isso muito na cabeça aí eu queria saber a visão de vocês o que vocês pensam sobre esse futuro pós-pandemia a pandemia não acabou tá pessoal estamos lá de países com a vacinação avançada esse futuro pós-pandemia que tende a ser um pouco menos presencial vocês concordam? ou é isso? Qual a visão que vocês têm para começar a tomar? Além desses a gente participou de uma palestra que era uma ministra uma ministra de Portugal falando exatamente sobre isso então assim eles estão investindo muito e eu acho que é um movimento muito inteligente de fato de trazer gente do mundo para trabalhar em Portugal remotamente ou seja então tem diversas iniciativas inclusive de regulação de ver se as pessoas estão estão empregadas estão tendo trabalhos que são saudáveis de alguma maneira e sustentáveis mas eu acho que é uma ideia brilhante porque vai trazer um monte de gente aqui na maior parte qualificada inclusive porque para fazer o trabalho de uma aldeia de alguma forma tem que ser um trabalho intelectual então que seja possível fazer e isso certamente vai gerar uma renda para as cidades para o país esse dinheiro vai vir de fora então acho que é um movimento incrível e de fato eles estão pensando fortemente nisso e criando ferramentas essa palestra da ministra ela terminou com um e-mail com um e-mail falando escrevam para a gente para saber como você pode trabalhar eu acho que isso foi bem legal esse evento trouxe esse lado do estado do estado das cidades vários estandes ali eu venho trabalhar aqui porque agora você é do mundo você é um cidadão do mundo e trabalhar na Europa você vai ganhar dinheiro tem as vantagens aqui você tem sempre sol e é um desafio de toda empresa então todo mundo que está nos assistindo é um desafio até nosso interno de pessoas que estão trabalhando fora de como é que você faz para equilibrar pode ser que bitcoin seja uma moeda que ajude a resolver esse problema que tem essa coisa da exchange do câmbio então é um desafio muito grande para as empresas mas é uma possibilidade enorme para as pessoas que querem estudar fora que antigamente era difícil na clira até no tigru que já tiveram duas pessoas que foram viajar porque o marido foi querer estudar trabalhando e levou e foi junto e continuou trabalhando então eu acho que é essa coisa da relevância o aspecto físico a regulação vai ter que impactar do jeito que vai fazer o negócio senão as pessoas vão sair então acho que isso é bem legal a transformação digital está chegando no estado e acho que o Portugal é um exemplo bem legal amei o presidente o prefeito todos ali estavam com viés muito objetivo uma conversa de vendas venha para cá para dizer e isso é legal porque a medida que você fala isso você traz o compromisso de fazer de tornar uma coisa muito menos burocrática acho que vai ser todo mundo vai sair ganhando eu acho que essa transformação ela na visão que eles dividiram aqui com a gente do evento ela já ocorreu e ela não tem volta isso acho que algumas palestras serão claras uma palestra pontualmente de trabalho remoto inclusive os palestrantes alertavam as pessoas não só se acostumaram passaram a ver isso como um benefício então se as empresas tentarem voltar e tentar aplicar o movimento exatamente como ele era pré-pandemia muito provavelmente vai gerar um choque de realidade não saudável para essas pessoas então é necessário sim que acho que todas as empresas passem a pensar mas eu concordo muito com o Pedro de que o que me chamou muita atenção foi o governo em português estar tão bem preparado para essa realidade porque eles começaram a discutir a ministra do trabalho do Francisco no momento que eu convido um profissional a vir trabalhar aqui e ele está mantendo o vínculo dele no outro país ou seja, ele está trazendo capital para dentro não está consumindo trabalhos efetivos do país e está gerando e fazendo como eu como governo apoio esse profissional como ele vai ter acesso a assistência médica como ele vai ter acesso a escola e o governo está se preparando a criar todo esse modelo para pegar uma pessoa que não está com vínculo direto aqui não tem talvez um documento ainda de tiro português mas eles querem criar sim eles vão manter inclusive os nomes tecnológicos eles querem receber os nomes tecnológicos em Lisboa como um dos grandes cedeiros propícios para esse tipo de trabalho essa coisa de nomes até tem a gente foi numa casa um workplace que era sobre isso as pessoas vêm ficam ali um mês a rosto eu virou outro nome o nome digital o cara vai e trabalha fica ali tivemos várias pessoas que ficaram soltando até mim várias vezes mas eu acho que o que diferencia ainda Pedro nesse especialmente o Camilo que fez parte da missão com a gente é que eles eles tentam dar um ambiente familiar como se fosse casa como se fosse casa ou seja eles não tem cozinha industrial não tem lavanderia industrial então você quer para comer é o restaurante do lado para lavar roupa é a coisa é tudo é região como se estivesse na sua casa mesmo é experimentar a vida cotidiana você vai comer na época exatamente você usa aquela bota e aí você tem você paga lá para morar ali só que como essa mesma estrutura existe em vários países aí você pode ir para outro país e viver aquela cultura do outro país já tendo como você já paga já tem aquela mensalidade ali você muda de país e vive aquela cultura usando essa mesma lógica então é esse esse nomadismo digital que é bem bem diferente e nesse é que eles foram tirando de quarto para 20 pessoas é uma casa grande é o time inteiro a gente tem uma pergunta do Marcos Pérez nosso time lá no Brasil mandou para a gente que é se a gente viu alguma coisa realmente fora da caixa que a gente considera realmente desintuitiva e aí antes de ouvir vocês eu quero falar se vocês me permitem falar uma coisa pessoal do meu primeiro AdSummit eu vim aqui esperando muita tecnologia aquela coisa de robôs fazendo coisas não sei o que e eu não sei se desruptivo ou fora da caixa mas eu fiquei positivamente surpreso com o tanto que se falou sobre propósito humano valores humanos sobre no fim das contas a tecnologia ela sempre tem que ter essa conexão com o humano tem que ter alguma grande valia para o ser humano e aí quando você falou inclusive quando eu fico porque a gente teve também uma ministra falando eu falei poxa falei três homens e não falei da ministra a gente pela primeira vez teve uma discussão de que o público tinha mais de 50% que eram mulheres segundo a organização do evento a gente nunca teve isso falou-se muito sobre a equidade de gênero falou sobre etarismo falou sobre preconceito racial enfim a gente passou essas pautas o tempo todo estavam presentes apesar de ser um evento totalmente de tecnologia eu só achei isso então na minha opinião foi isso mas eu queria ouvir de vocês eu vou inverter a hora vou começar com o Pedro eu acho que a pandemia trouxe isso por que as pessoas estão fazendo propaganda porque as pessoas estão livres e elas têm esse senso de urgência a pandemia trouxe qual que é o propósito meu na vida então acho que o evento ele sentiu essa onda o primeiro evento físico que antigamente quando as pessoas não tinham necessidade da humanidade porque elas estavam tinham distrações externas não tinha essa coisa da pandemia porque a pandemia trouxe muita infelização das pessoas por isso que eles focaram muito nas pessoas então era era uma coisa já previsível e as pessoas estão querendo uma moda digital o que é uma moda digital? sou livre quero curtir a vida experiência então é é uma tendência que eles sentiram já há muito tempo mas enfatizaram muito mais isso porque Lisboa está patrocinando esse evento faz cinco anos então acho que isso que é é a visão por quê? porque eles eram um país pequeno faixa etária pessoas que já não tinha e tinham um real estate tudo quase ocioso a hora que você tem a pandemia a hora que você tem essa coisa que você pode ficar aonde você quiser e ter a liberdade e para ter essa decisão por isso o aspecto humano cada vez é mais importante porque as pessoas elas estão elas não estão mais refém das empresas ou a empresa ela trata a pessoa com mais liberdade com mais autonomia ou ou não vai ter ou ela vai embora então acho que isso que é legal então foi bem legal isso por isso que o foco foi muito humano e porque perceberam que o número por exemplo deu uma estatística aqui o número de pessoas que se separaram o número de pessoas que querem fazer outras coisas outras fora porque a gente era uma coisa que não era a gente a gente queria fazer remoto mas a gente não podia a hora que veio a pandemia a gente viu que era possível e aí abre uma porta dentro das pessoas para assim olha eu posso e isso quem sabe lidar com isso e para quem entende disso é uma vantagem um pouco de Tirena mas o que eu notei é que as pessoas falavam muito do humano teve um cara que falou do sentimento mas por exemplo algumas coisas de cultura que falavam de propósito mas falavam muito de propósito porque eu vi elas de caridade não que o Airbnb quais empresas que tem um propósito e que ficou muito na pandemia ficou assim preciso ajudar mas ajudar no sentido de filantropia filantropia mas as pessoas elas querem uma coisa para elas mesmo não é simplesmente a minha empresa está ajudando a matar a forma isso é importante mas como é que essa empresa realmente está impactando todo o ecossistema não simplesmente fazendo algo para dizer que ela está me ajudando mas como é que ela no negócio dela ela é responsável para todos os stakeholders no negócio acho que isso foi bem 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 feliz é porque a gente já tenta fazer isso não é uma coisa fácil mas acho que a gente já está em um caminho bem legal e a gente já tem esse expertise de como é que faz para tratar a primeira pessoa então eu vi as pessoas falam de cultura de propósito mas não não botando o indivíduo no centro teve um cara lá que falou people center falou mas ele não falou que as pessoas separam o profissional da pessoa palestra de cultura sempre falava de processo saúde mental o cara teve uma saúde mental porque ele não tem objetivo não tem autonomia então ele estava falando do processo profissional não do processo do sentimento do envolvimento da afetividade mas já é o caminho quando você vê falando das pessoas falam das pessoas dar um olhar para elas mas tem um longo caminho aí acho que vai ser mais rápido mas eu estou muito feliz porque acho que a transformação vai vir de dentro das pessoas de dentro para fora como a gente sempre falou e você saber como é que você faz isso é uma grande oportunidade vai ser bem legal Andréio teve alguma coisa fora da caixa disruptiva para entender eu acho que bem na linha do que o Pedro comentou eu acho que mais do que uma tecnologia disruptiva eu acho que o que foi discutido nessa feira foi a forma de encarar a tecnologia eu acho que esse foi o grande sacada deles eles revisitaram várias coisas que já existiam e algumas delas há muitos anos e apresentaram e algumas formas apresentaram para a gente dizendo sabe você que você conhece não era assim que a gente deveria utilizar e a gente ia começar a pensar de um outro jeito dado essa nova realidade que a gente viu eu acho que isso foi muito legal porque foi um exercício de desconstrução para a gente começar a olhar para frente de uma maneira diferente sim eu concordo super acho que o diferencial foi não é a tecnologia pela tecnologia a tecnologia com ferramenta que depois o presidente fechou assim o presidente de Portugal fechou assim a feira ou seja como impacta a vida das pessoas porque impacta se impacta de uma forma positiva ou não acho que durante muito tempo talvez a gente tenha ido para o lado da tecnologia pela tecnologia porque era uma coisa muito nova muito diferente e acho que agora voltando e trazendo isso tudo bem tem lá a gente já sabe o que dá tirou o fantasma da tecnologia agora volta e fala como é que faz isso para a vida das pessoas ser melhor é a própria tecnologia que deu a gente vai dar mais liberdade para as pessoas no botismo digital então é essa coisa que pô pessoal até entrar nesse mundo imersivo do metaverso que as pessoas podem se soltar acho que tirar acho que a grande virada foi justamente isso eu acho que tem tendências como o ESG certificações que busca como sistema B para poder te inserir disso vão se tornar cada vez mais elevados porque eles também citaram muito isso de que as pessoas estão começando a entender que elas querem empresas que estejam de fato engajadas nesse tipo de realidade então não é simplesmente que aquela empresa verbaliza que ela tem impacto eles vão atrás de realmente quem está impactando e acho que sistemas como esse vão dar essa visibilidade e agora no digital traz essa coisa da transparência então se a pessoa fala o que faz que nem pegou para palestra a pessoa tem essa coisa da morte lá do lugar nos Estados Unidos as pessoas pegaram uma bandeira mas às vezes pegar uma bandeira e depois você não é coerente dentro você não tem uma coerência com as pessoas então a tecnologia o digital acho que o Web Summit isso não é Retail Summit é Web como é que a Web cada vez está premiando mais a vida das pessoas o que eu achei bem legal também que foi assim muita coisa de esporte muita startup de esporte de usar tecnologia então que as pessoas que estão se engajando cada vez mais esporte a saúde exercício físico então tudo isso que a pandemia trouxe da pessoa isolada também trouxe a importância da pessoa se cuidar a gente viu muito não viu muito esporte mas teve esporte digital então vai ficar uma coisa que não vai literalmente não vai dar para separar a pessoa do profissional é isso pessoal para a gente encerrar aqui a gente tem um jogo rápido para fazer então eu vou fazer uma pergunta que eu quero ver as respostas o mais rápido que vocês puderem então de cara tema que mais gostou do Abissami o que eu mais gostei foi esse a discussão dessa responsabilização das plataformas e desenvolvedores para mim foi foi mais disruptivo porque eu nunca tinha pensado nisso tema Rodrigo o que mais eu gostei pelo menos que eu vibrei mais pessoalmente foi vendo uma palestra do Head de Segurança e Privacidade da Apple que eu achei muito interessante como ele primeiro mudou a postura da empresa que sempre foi uma empresa que veio mostrando o seu posicionamento e não se preocupava com os demais e ela começou a comparar com os principais correntes quando ela estava posicionada e ela trouxe uma visão super legal que ela falou a segurança ela tem que ser feita com pilares muito bem estruturados e claros e aí ela trouxe de ter um único ponto de distribuição ou seja ter um controle centralizado do principal asset dela que são os aplicativos que elas disponibilizam no celular e colocando que a análise humana dentro disso é um complemento necessário e fundamental dentro do sistema de tecnologia por mais atumorado que a inteligência artificial tem a energia e aí esse paralelo trouxe muito em voga nosso dia a dia então pra mim foi o auge ali do que eu tenho o tema o tema foi essa troca e ter um estado participante como é que você vai foi assim um choque como é que eu vou regulamentar o uso de dados pra que ele esteja mais seguro pra todo mundo foi bem legal e eu acho que eu nunca tinha imaginado um negócio nesse indústria farmacêutica mais regulamentada eu sempre fui um cara mais livre de autorregulação mas eu acho que em algum momento a gente vai ter que ter um estado mais responsável e aqui a gente tem um exemplo fico muito feliz que a gente veio a gente fala português portugal é o nosso país que nos descobriu mas é aqui em portugal que a gente está tendo essa coisa dessa visão mais do estado mais envolvente de maior cuidado de maior participação não assim nós e eles mas o estado que está ali pra ajudar e pra convidar as pessoas porque ele tem que convencer as pessoas se tem alguma coisa errada muitas pessoas saem do Brasil porque é confuso o Brasil então acho que a gente precisa repensar o estado as empresas porque as pessoas agora são livres mais livres uma frase que resumem a experiência do website eu não acho que é reconstrução repensar formas novas para coisas que já existiam eu acho que é a que o presidente de portugal fez no final que não é sobre tecnologia sobre pessoas e tecnologia e ferramentas perfeito tão rápido quanto o que esperar do website 2022 agora a gente debutou no website acho que a gente vai para 2022 entendendo melhor a dinâmica e cada vez tentando aproveitar muito mais e acho que é legal da frequência de participação desses eventos que é entender ano a ano como os temas se desenvolvem quais se desenvolvem quais são abandonados ao longo do ano acho que é essa expectativa acho que partilho dessa visão acho que a expectativa para 2022 é verificar quais dessas novas tendências que eles trouxeram que algumas comprovam que são apostas ainda quais delas de fato vão vingar e que cenário a gente vai encontrar nessa transição porque eu acho que a retomada agora a reabertura da economia o controle um pouco da pandemia vai fazer com que algumas coisas dessas possam também acelerar e eu acho que a gente vai ver cenários se comprovando e outros talvez caindo nesse meio do caminho Pedro, o que será? Ah, eu acho que eu estou muito animado porque quando você vem aqui foi bem legal na primeira vez que você está presencialmente e toda essa troca empreendedorismo investidores e eu não tenho aquelas coisas americano é muito de os eventos disputas estandes aqui foi mais a simplicidade da troca e foi muito legal eu acho que 2022 vai ser melhor ainda porque a gente já vivenciou e sabe o que a gente pode fazer para trazer mais gente e para compartilhar mais principalmente principalmente saindo do mainstream americano porque isso aqui era muito a gente tinha com os eventos americanos aquele modernizinho que não botava as issues na mesa quais as questões e eu acho que aqui colocou as questões e aumentou o leque não é somente o e-commerce o retail mas o varejo mas muito mais do que isso porque por exemplo quando você vai no NRF que é a maior empresa assim de tecnologia de varejo em Nova York é muito sobre as big tech e aqui você viu tinha empresas de tech mas tinha era muito mais misturado era muito uma coisa da troca foi muito legal então acho que o ano que vem acho que vai ser maior ainda do o presidente falou 100 mil pessoas é tomara que sim eu acho que vai ser bem legal perfeito gente quero agradecer demais o tempo de vocês obrigado por esse papo uma troca poxa muito rica foi um prazer até a próxima uhul obrigado pessoal calma que a gente não se é mais pode ser cumprimentados até a vontade